Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu faço parte do curso de Marcenaria 4.0, estou falando aqui de Minas Gerais, cidade de Letim. Vou apresentar agora para vocês o móvel que eu desenvolvi juntamente com meu amigo Leandro. Boa noite, quem é que é aí? Esse aqui é o nosso móvel da cozinha. Vou apresentar aqui as portas para vocês. Utilizamos aqui dobradiças com amortecimento. Juntamente aqui com o puxador colegado. Em alguns lugares é chamado de puxador perfil Z. Temos aqui também essa outra repartição, todas com a dobradiça de amortecimento. Agora gavetas com as corrediças do telescópio. Essas aqui não tem amortecimento, são os moldes tradicionais. E agora meu amigo Leandro vai apresentar aí para vocês aquela repartição ali. Temos um sistema aí, gente, gavetas maiores com um sistema de amortecimento. Tô usando o amortecimento. Tanto para vencer, né? Um para subir, um amortecedores. Exemplos é um gavetão aqui, né? Umas corrediças também com amortecimento. E aqui eu vou apresentar, nós ligamos aqui um nível a laser da SKILL e mostrar para vocês o alinhamento. Ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Não deixa se descrever aí no curso de marcenaria do professor José Antônio Alves. Tem todo o suporte, tanto individual quanto lá no grupo do WhatsApp e fora a economia. Desse modo que nós economizamos aí, posso considerar uns 45%. Beleza? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau, tchau.